Bom Ricardo, pelo bom volume de jogo que a equipe mostrou hoje, aquelas chances perdidas acabaram com aquele gostinho, né? Fazendo falta, é verdade, mas a equipe campinense é uma boa equipe, bons jogadores, bem treinada. Claro que nós viemos aqui para ganhar, foi um jogo laicá, entendeu como se diz, num momento nenhum nós subestimamos a equipe campinense e jogamos de igual para igual. Tivemos uma chance, quando estava 1x0, poderia ter feito 2, eu acho que praticamente poderia matar o jogo, mas são coisas do futebol, ninguém erra porque quer. E agora a gente tem uma semana para descansar, trabalhar mais, enfrentar depois o central em casa e continuar na nossa caminhada, que é conquistar pontos para a gente classificar. A sua tendência era essa mesmo, era vir para cá, estudar um pouco a equipe campinense antes de se alterar para o ataque? Não, a gente já sabia algumas coisas do campinense, eu sabia do jogo dele no central, sabia como é que jogava no 4-4-2 com dois meias de qualidade, atacante esperto, depois o Freitas fez uma substituição no segundo tempo, botou três atacantes, entendeu? Mas se posicionou bem também, tivemos um lance de contra-ataque, jogaram um pouco no erro deles, e tivemos chance, mas não fomos felizes. Então, numa bola lá, quando eu estava com um jogador a menos, que tinha saído do meu lateral, a gente acabou tomando gol. São coisas do futebol, a gente tem que agora aprender a lição, tipo assim, a gente tem que estar sempre precavido, sempre quando não sair de campo em qualquer momento, a gente tem que também procurar fazer os gols. Mas, eu não jogo nem você, quem joga são eles, infelizmente, nós não fizemos o gol, e acabamos tomando, são coisas do futebol. Freitas, já esperava essa dificuldade no jogo de hoje? Freitas, Nascimento e sua análise da partida? Já, dificuldade a gente comentou durante toda a semana, porque a gente tivemos informações em todos os sentidos dos dois jogos que a Jacuipense fez. O time é praticamente quase o mesmo do Campeonato Baiano, então, além disso, um time bem preparado fisicamente, a gente sabia das dificuldades. Só que eu não imaginava de eu tomar um gol da maneira que eu tomei, meu time entrou muito moroso no primeiro tempo. Você está jogando em casa, se você não tiver atitude para editar o ritmo do jogo, você tem dificuldade. Então, acho que no segundo tempo, mesmo sem jogar uma grande partida, mas a gente teve outra atitude diferente. Tivemos que mudar algumas peças, conseguimos o empate, eu acredito que ali, apesar que eles tiveram duas chances para poder matar a gente, a gente, pelo que apresentou já nesse segundo tempo, pelas situações que nós criamos, pelo volume de jogo, pela posse de bola, a gente merecia ter até a vitória. Professor Freitas, em relação ao bloco defensivo, você tem tomado uns gols de falhas do bloco defensivo. Até quando vai durar a sua paciência com o Ítalo e com o Macri? Olha, no futebol, Tony, você tem que ter um pouco de cautela para você começar a fazer as mudanças. Realmente, nós não podemos tomar um gol daquele. O nível desses jogadores são bons. Então, nós vamos conversar, vamos trabalhar. Se eu tiver de muda, eu mudo. Mas, primeiro, a gente tem que analisar de todos os ângulos para que não venhamos cometer nenhuma injustiça. Mas, primeiro, a gente tem que analisar de todos os ângulos.